Um dia com nuvens Uau! Que sorte! Bilhetes para o grande musical no auditório de Sunderrio Town com parque gratuito! É! Eu nem sou de ficar entusiasmado com uma coisa como um musical Mas é uma oportunidade perfeita para vender à farta os meus pudins de carabelo Hum! São deliciosos! Ei! Qual é a tua ideia? Estás a comermos lucros! Vamos! 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 Chegaram mesmo a tempo! Ele está todo animado com o musical Só um segundo! Estou a fazer uns últimos ajustes no meu invento Já conhecemos o teu ampliador! Vamos lá despachar-nos! Assim não conhecem! Observem! Um queque médio entra! O que é que sai? É a solução para a fome no mundo! Uau! Uau! Pois! Uau! Agora vamos lá para o musical Está bem! Está bem! Deixa-me só ir buscar o meu chapéu Olha, Batesmaru! Não mexas em nada até eu voltar, ouviste? Achas mesmo? Olha o pudim! Pudim de carabelo! Mexeste no meu ampliador! Porquê que dizes isso? Não! Ai! Não me consigo mexer! Nem eu! Estamos presos! Oh! Vamos perder o espetáculo! Se ao menos nós tivéssemos adivinhado que isto ia acontecer! Ai! 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 Depressa! Não te mexas! Se não enterras-te ainda mais! Oh! Não aguento mais! Se eu não for a este musical, tenho de esperar uma semana inteira até ao próximo! Que eternidade! Faz qualquer coisa para não pensares mais nisso! Vamos tirar-te daí a tempo, mas ainda vai demorar! Pois! Podias contar as árvores ou isso? Ou os pássaros que estão a cantar? Ou observar as nuvens e imaginar o que podem ser? Uau! É incrível! É inacreditável! Olhem aquela! Parece um... Uma nuvem! Usa a imaginação! Faz lembrar um peixe, não achas? Hum! Um peixe! Ei! Faz-me lembrar quando eu estava ansioso que começasse a época da pesca! O que é que isso tem a ver? É só uma comparação! Sabes, tu estás ansioso por ir ao musical, eu estou ansioso por ir pescar! Gostei foi da canção! Como é que era? Mal acordado, vou para o lado pescar, sou o maior chaval! Ninguém me bate a pescar, roubá-lo, sei bem do que falo! Sou um grande pescador, hoje vou fazer furor, quem é o maior? Digam lá! Tu! Vão todos ver os peixes a morder, se não ouviram, volto a dizer! Batumaru é mau pescador, ele não me engana! Batumaru é mau pescador, ele vem de cana! Ganhar de cada zona, junto à tona, mas só um com a rede a encher! Se tem barbatana, não escapa a esta cana, ninguém me vai vencer! Lanço o isco, pesco um petisco, acabo agora sem pudor! Fiquei sem rima, mas digo-vos com estima, não há melhor pescador, não há melhor pescador! Boa! Estou a ver que olhar para as nuvens é giro! Pechaco! Estás a comer deste pudim? Não é lá muito higiênico meteres isso à boca! Mas é tão delicioso! Bem, o teu descuido faz-me lembrar uma canção sobre a importância da higiene pessoal! Pois! Aquela canção sobre não comer pudim com as mãos! Não! Era sobre lavarmos as mãos! Ei! Como aquela nuvem! Parece uma torneira! Oh, opa-me! Uma nuvem não pode parecer uma... Torneira? Ah! Retiro o que disse! Eu vou explicar agora, antes de irmos comer, ouçam lá que não demora! Lavem bem as mãos! Tirem esses germes maus e tirem as bactérias para a fila sem atritos! Lavem bem as mãos! Em fila? Em fila! Para a frente! Para a frente! Em saboar? Em saboar! Esfragar bens! Esfragar bens! Passar por água! Passar por água! E secar! E secar! Em saboar esfrega passa seca! Em saboar esfrega passa seca! Mãos lavadas há que ter, bem limpinhas têm de ser, mesmo antes de comer, lavem bem as mãos! Eu até lavava já as mãos se me pudesse mexer! Ah, quer opi? Estás desenterrado! Oh! Pois estou! Agora eu! Agora eu! Ei! Essa nuvem faz-me lembrar... Quero lá saber das nuvens! Tirem-me, mas é daqui! Porquê que te estás a rir? Podia ir para as cócegas! Rápido! Está bem, está bem! Eu só ia dizer que aquela nuvem parece a máquina que eu inventei que nos fez encolher para o tamanho de ratos do campo! Sim! Tem as suas perecenças! A piada de ser pequeno é que a comida parece grande! Ficamos cheios com uma trinca de uma santa! Quando é para comer? Somos grandes pequenos! Uma uva dá para quatro, não é nenhum boato! A comida não tem fim, para quem é pequeno assim! Quando é para comer? Somos grandes pequenos! Come uma fatia de tarde, não é coisa que farte! Ou um esparguete com um belo filete! Um sumo de maçã e nadas como uma rã! Tenho barriga a doer, mas só me apetece comer! A piada de ser pequeno é que a comida parece grande! Ficamos cheios com uma trinca de uma santa! Quando é para comer? Somos grandes pequenos! Somos grandes pequenos! Malta! Skin! Ops! Desculpa! Rápido, rápido! Ei! Olhem aquela nuvem! Parece um guarda-sol! Não! E aquela parece um balde e uma pá de praia! Devias era estar atento à pá que tens na mão! Tudo bem, diz! Aquela nuvem faz-me lembrar uma canção! Vem ande aí, vamos nos divertir! Esse é um sítio que vai ser só rir! Na areia a brincar e a bronzear, será uma curtição! Pego na prancha, mas que alegria! É tão giro, ficava aqui todo o dia! Estou a adorar, aprender a surfar, a onda está a chegar! Óculos, castelos, pesca e natação! Sem escola só temos é uma missão! A praia é a festa por definição! Isto é só diversão! Ganhar fama é uma prova de fogo! Foi muito esforço para me manter em jogo! Ir à praia, que viagem pequena! Deixar de ir por um jogo era uma grande pena! Vai ser uma grande curtição! Yeah, 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 yeah! Mas que curtição! Ei, lembrei-me de outra canção! Pachaco, estás livre! Hã? Oh! Está bem! Vamos indo! Já lá podíamos estar se não tivéssemos de esperar por ti! Por mim? Estás doido? Tu é que arranjaste esta confusão! Olha, podemos ficar a discutir isto para trás e para adiante uma vida inteira! Espero que façam um espaço antes do musical! Fazem! As canções fazem as pessoas esquecerem os problemas! Às vezes nada nos corre bem A solução quem será que tem? Tudo corre mal se dá se a complicar Começa o teu dia a cantar Dá a volta, toca a sorrir Pega num amigo e vai curtir Para poder se animar Anda bem e vem cantar De cantar tu vais gostar Tudo se vai harmonizar Mesmo que seja desafinar Mesmo que seja desafinar A alegria vai voltar Nós adoramos é estar Todos juntos a cantar Dá a volta, toca a sorrir Pega num amigo e vai curtir Diz lá o que vais cantar Vamos todos cantar Vamos todos cantar Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti